E foi muito bacana, né? Poder ter o reconhecimento de... Azoei pra caramba o porteiro do meu prédio, que seja bacana e sadia. Mas ele tinha direito, fez um golaço, deixando dois palmeirenses no chão. Linda, fina, batida, golaço! Gol! Sem contar a caneta no Felipe Melo. Ih, rapaz, olha o triplo do Rodriguinho, hein? Os lances rodaram por aí no celular de muita gente. O gol é mais legal, né? A caneta é mais torcida, né? Torcida que gosta, ainda mais pro seu Felipe, né? O pessoal pega bastante no pé dele. Por isso que ficou... virou meme, né? Virou, sim. Mas quem vai ter que se virar agora é o Carilli, que vai ficar sem um de seus principais jogadores. O problema é que o Rodriguinho vai ter a chance de repetir a grande atuação na estreia do Corinthians na Libertadores. Ele tá suspenso e, por isso, não joga contra o Milionários da Colômbia. Amanhã, em Bogotá. A boa notícia é que tá tudo bem com o René Júnior. Levou seis pontos na coxa atingida por Jailson, mas vai pro jogo. Sem Rodriguinho, Matheus Vital aparece como opção. Se Carilli não quiser mexer no sistema. Outra possibilidade é voltar a escalar um homem de área. Nesse caso, Júnior Dutra ou Luka. Seja qual for o escolhido, o Corinthians quer manter o desempenho do Clássico. Bogotá. Fala, Mauro. Muito boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Uma manhã tranquila pros jogadores aqui em Bogotá. A única atividade do dia será às quatro da tarde. Aqui no horário local, duas horas depois do horário. Quer dizer, estamos com duas horas a menos com relação ao horário oficial de Brasília. Por aí o treino será às seis da tarde. É a única oportunidade dos jogadores se adaptarem um pouco à altitude de 2.600 metros acima do nível do mar. Não é nada muito exagerado, mas já muda um pouco. Mais dificuldade pra correr e principalmente se adaptar ao peso da bola, né? Fica mais leve, o ar tá mais rarefeito e às vezes complica muito é a vida dos goleiros. O time chegou por aqui ontem à noite e esbanjando confiança, principalmente depois da grande vitória contra o Palmeiras no derby. Quem falou sobre isso foi o lateral Fagner. Vamos ouvi-lo. A gente sabia que após três jogos sem vencer, seria importante vencer pra retomar a confiança e começar bem na Libertadores. É que a gente sabe que é importante você fazer bons resultados fora de casa. Bem, o Cariri não costuma esconder o time, portanto a gente deve imaginar quem que vai estrear amanhã. Provavelmente o mesmo esquema e aí substituindo o Rodriguinho. Olha, o Matheus Vital é o cara mais indicado pra entrar nessa vaga. A gente vai ter a confirmação no treino de hoje, quatro da tarde aqui em Bogotá, seis da tarde aí no horário oficial de Brasília. Ok, Ivan? Grande abraço a todos. Valeu, Mauro.